Olha, estamos na Câmara Municipal de Vereadores para convidar a você para estar participando logo mais às 19h aqui no plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Na oportunidade falamos com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o senhor Vavá, que convida toda a sociedade para estar participando logo mais às 19h da audiência pública. Hoje às 19h, uma audiência pública para tratar do PPA, da LDO e da LOA, que são as previsões orçamentárias para 2018 e também o PPA até 2021. E nós gostaríamos de convidar toda a população a se fazer o presente para poder ouvir e também ter a oportunidade de dar a sua opinião, ver o que acha mais plausível que seja colocado no orçamento. E isso vai ser feito hoje, às 19h, aqui na Câmara Municipal de Vereadores, com a presença de todos e aguardamos toda a população para que venha fazer presente. É a hora de você dar a sua opinião, questionar algo que possa ter sido colocado dentro do orçamento e que você acha que às vezes não seja necessário, que algo mais poderia ser necessário. Então, hoje é a oportunidade. Às 19h, está convidada toda a população, queremos reforçar esse convite, em nome da Câmara Municipal de Vereadores, em nome da Prefeitura Municipal, convidar toda a população a se fazer o presente logo mais às 19h, aqui no plenário da Câmara Municipal de Querência. É importante que a população participe não só dessa audiência, mas também de todas as sessões que acontecem aqui no plenário da Câmara Municipal, né? Com certeza, nós temos aí as oportunidades, é óbvio que nas sessões não tem a oportunidade da população se manifestar, mas hoje é o dia certo. Hoje é a hora certa, nós tivemos algumas audiências públicas e nem sempre a população se comparece, né? Hoje nós aguardamos a população aqui porque é algo que você vai verificar o que está previsto para o orçamento 2018. E é a oportunidade que você tem de dar a sua opinião ou até mesmo ficar por dentro daquilo que está programado para o ano 2018, dentro do orçamento público do município de Querência.